Olá, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Josias Cruz e eu venho aqui compartilhar uma palavra com todos vocês, uma palavra que tem mexido muito comigo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Ali o Pedro se dirige a pessoas que ele afirma que receberam, como ele recebeu, uma fé igualmente preciosa. Tem uma tradução que diz, uma fé, o mesmo tipo de fé que o Senhor Jesus tinha. Analisando isso, a gente então quer saber, eu, na hora que eu li, eu fiquei falando por que, se a fé é do tipo, é parecida, é igual a de Jesus, a de Pedro, a de Paulo, cadê os mesmos resultados em nossas vidas? Por que não temos o mesmo resultado se a fé é do mesmo tipo? E Deus mostra dentro dessa mensagem que ela é igual para todos. Quando você ouve a palavra de Deus, recebe a fé, é igual para todos. Só que, segundo o que diz Jeremias, capítulo 12, versículo 5, diz, Se te fatigas, se já é cansativo correr com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Então, já é uma luta, às vezes, a gente mandar uma dor de cabeça ir embora. Usamos a autoridade, usamos a fé, para mandar aquela dor de cabeça ir embora. E, às vezes, nos cansamos, porque oramos, oramos, parece que não sai, parece que não vai embora. Se cansamos competindo com coisas pequenas, Não vamos conseguir competir com cavalos que precisaríamos empregar uma força maior. Colocar uma força maior. Então, entendo que essa fé precisa ser trabalhada, fortalecida. Isso aqui é profundo. Então, se eu olho para Pedro, vejo a sombra dele curar, Paulo, a roupa dele, os pedacinhos de lenços enviados às pessoas, elas serem curadas, Jesus andar por cima das águas, curar o coxo, ressuscitar morto, enfim. Por que não acontece comigo? Primeiro, é claro, talvez não tenhamos tido a comunhão com Deus como esses homens tiveram. Mas o Pedro, ele mostra aqui, nesse texto, de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 até o 7, que existe uma mistura nessa fé. E é muito profundo. E eu quero compartilhar parte dessa mensagem, não toda, porque ela é muito extensa. Mas eu peguei essa parte do versículo 6 que diz que, depois, depois de misturar muitas coisas, que você pode depois ler isso na tradução da Bíblia viva, interessantíssimo, você vai ver que ele fala sobre o trabalhar arduamente para ser bom, ele fala para você conhecer melhor ao Senhor, aprender a conhecer melhor a Deus, ele fala você conhecer a vontade que Deus tem para a sua vida, enfim. Depois, versículo 6 diz, aprendam a pôr de lado seus próprios desejos. Isso aqui, para mim, é uma aula do Espírito Santo. Aprender a pôr de lado os nossos desejos, as nossas vontades. Se você pegar a Bíblia Sagrada, vai ver que esses homens sempre se preocuparam em ter muito de Deus para alguém. Aqui é que está o segredo. Nós estamos vindo para a igreja nos preocupando com a gente, com o nosso umbigo. O resto, você me desculpe, que se dane, cada um faça a sua parte. Só que a gente vê esses homens buscando muito de Deus, tendo muito de Deus para dar. Aliás, Deus me quis para dar fruto e o meu fruto permanecer, a fim de que tudo o que eu pedi ao Pai, o Senhor me conceda. Eu preciso produzir fruto para alguém. Eu produzo fruto para alguém, não para mim. Eu como fruto de outras árvores, de R. R. Soares, de livros abençoados do Kenneth Hennig, do T. L. Osborne, enfim, eu como fruto, o pastor Jaime pregando, o pastor Rogério pregando, que são os líderes da Igreja da Graça, eu como fruto dessas árvores, mas eu produzo fruto, devo produzir fruto para alguém. Então a gente vê essas pessoas se preocupando em ter muito para dar. O Paulo disse que a nossa abundância supriria a falta dos outros. O próprio Jesus disse, mostrando esse ensinamento, a gente vê, aliás, a gente vê esse ensinamento na Bíblia Sagrada, quando ele diz para os discípulos, dá-lhes a voz de comer. Queriam se dispensar a multidão que já estava há dias com Jesus. Ele disse, Senhor, despede, disseram, despede a multidão que já está com a gente há muitos dias. Jesus disse, não, 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 vocês vão estar de comer. Então a gente vê essas pessoas, Jesus, Paulo, Pedro, tendo muito para poder dar, para poder suprir. Mas nós não. Nós não conseguimos pôr de lado os nossos desejos. Primeiro eu, depois o resto. É assim que estamos agindo. Nós não nos preocupamos em estar de pé por alguém. A coisa é séria. A gente precisa se preocupar por alguém. A gente precisa buscar de Deus por alguém. A gente precisa ter muito de Deus a ponto de sobrar. Aquela mulher, a mulher que veio atrás de Jesus gritando, Senhor, a minha filha está morrendo. E Jesus disse que não podia tirar o pão da boca do filho para dar para o cachorro. E Jesus ensinou. E a mulher disse, Senhor, os cachorros esperam comer as migalhas da vida dos seus filhos, dos seus donos. Então, nós somos a expectativa da nação. Somos a expectativa das pessoas, da nossa família, dos nossos amigos. Pensa nisso. Você precisa deixar de lado os seus sonhos, os seus desejos para fazer aquilo que Deus deseja. Guarda essa mensagem. Daqui a pouco, em outra oportunidade, eu volto falando mais a respeito desse grande ensinamento. Mas isso é o suficiente para o momento. Em nome de Jesus, continue se inscrevendo, continue deixando aí o seu like. Se gostou da mensagem, quer mais? Eu estou aqui à disposição, mas eu queria que você se manifestasse. Que Deus abençoe a todos. Fica aqui o carinho do pastor Josias. Valeu, hein? Obrigado.